Oi gente, hoje eu estou me preparando para ir lá na Expo Parques e Festas. Então, como vocês já viram anteriormente, tem muita novidade de festa, tem algumas opções de temas bem legais. O do ano passado ou o retrasado eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. E desse ano, bora conferir agora comigo. Vamos lá? E tem muita novidade legal. Ó, novidades de peças em MDF, móveis, bandejas, nichos, estofados e muitas outras coisas para a sua decoração. É uma loja muito fofa. Olha que super fofo essa decoração. Foi feita no tom amarelo com preto e o vaso com limões. Ficou um charme à parte, né? Mas vamos começar a andar e conhecer mais aqui das novidades. Chegamos em outro expositor, achamos o tema panda logo de cara, com todos os personagens. Errou! Com todos os personalizados. Também vimos no Luna, muito legal. Melancia, que combina também com Magali. Eles também tinham o tema Magali lá, hein? E chuva de coração, chuva de bênção. Dá para usar nesses temas aí também. Muito legal, né? Foram poucas coisas que eu vi de unicórnio, gente. Ah, e olha esse elefante que fofo! Então, vou continuar mostrando algumas novidades, mas alguns temas bem atuais. E tem muita novidade legal. Mas olha esse astronauta! Eu achei o máximo! E claro, também tem muitos outros temas. Mas esses foram os que mais destacaram para mim. Esse outro modelo de festa com personalizados do panda. Esse já é outra empresa, tá? Também está bem fofinho. E claro que você pode mudar as cores de fundo, colocar um lilás. Eu acho que ia ficar lindo. Um azul, um verde. A cor que você quiser é amarelinho. Ai, ai, ai. E olha só esse tema também, que legal. Bem animal, né, gente? Rau, 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 rau. Mas tema de chuva de amor e tema de bênção tinha um monte. Ou chuva de bênção tinha de monte. Muitas nuvens, arco-íris, estrelas, gotas de água. E os personalizados que fazem toda a diferença. E agora entrando em alguns temas diferentes. E para quem gosta de jogos, tem o cassino. Gente, façam as suas apostas. Eu achei muito legal. E é um tema pouco usado, né? Gente, achei a minha festa. Vocês estão todos convidados. Já está contratado aqui o buffet inteiro. Toda a decoração. E bora lá comemorar a festa. Olha o detalhe. E que linda ficou a festa. Olha cada detalhe. Porque tem muita gente que gosta e pede para o papai e mamãe. Querendo ser um youtuber. Ai, pode ter uma festa de youtuber. O que vocês acham? E bora conferir o restante da feira. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Com todos os expositores da feira. Para você que ainda não conhece. Dá para você entrar no site deles e conhecer. Muito fofo. Então se você ainda não é inscrito no canal. Aproveite agora e se inscreva. E não esquece de deixar o seu comentário. Fala a verdade. Essa festa é incrível. E eu vou deixar vocês se divertirem um pouquinho. E escolher o tema que mais chamou a sua atenção aqui. Deixa nos comentários para mim. Para eu saber. Escreve aí. Qual tema vocês mais gostaram. Qual tema que vocês acharam bem diferente. Depois eu vou ler todos. E quem sabe não rola um vídeo ensinando um tema assim para vocês. Mas deixa nos comentários, hein? E aí E olha outra fofura esse urso. Já esse tema, só de olhar já me dá frio, mas é lindo. Eu gostei. Bom, em toda feira tem aquele momento de diversão em que eu me divirto. Mas vamos focar e voltar para os temas. Reparem como cômodas, aparadores e outros móveis estão tornando tendências e tomando conta mesmo das festas, para deixarem ainda mais aconchegante, ainda mais familiar aquele momento. Não é verdade? E isso é para você se inspirar e fazer também a sua festa em casa com o móvel que você tem. E isso é para você. Ah, já esse tema aqui eu amei demais. E olha a criatividade, para mostrar os móveis e objetos. Eu realmente faria uma festa nesse estilo. Na boa, arrasou, meu. Criatividade nota 10. Esse ano eu achei a feira na parte de festas bem menor. Como eu já venho há 5 anos, eu visito a feira. Achei isso. Mas as empresas trabalharam muito para trazer novidades e inspirações para vocês. E olha só a exposição da empresa Fita Harlan. Também arrasaram na decoração e no tema também super atual. Já está para vocês pegarem algumas dicas aí de como usar as fitas na sua decoração, não é verdade? Gente, olha que ideia legal vocês fazerem com o painel de festa os lápis embaixo para as crianças pintarem. Olha que lindo. Só para as crianças? É, para as crianças. Ah, já o chocolate dessa empresa. Gente, eu comi um sabor de menta que me lembrou lá da minha infância. Gente, muito bom. Mas agora eu vou aproveitar e vou andar de unicórnio. Ainda vão dizer que isso aqui é um cavalo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima festa. Não esquece de compartilhar, deixar seus comentários e um grande beijo. Tchau, tchau. Vai pedir qual música? Sim, nós temos. Maravilhoso, obrigada. Um beijo para a Valon. Eu vou mandar. Ele está ouvindo a rádio. A rádio mais tocada. Isso. Beijo.